Do total de internos de um presídio, um terço estuda. Dois que não estudam, 18% ainda são analfabetos e correspondem a 270 internos. Nesse caso, o total de internos que estudam é... Então, pessoal, vamos lá. Questãozinha de fração com porcentagem. Opa! É o inimigo agindo aí na nossa aula. Vamos lá. Cabeça de gelo. Estudam. Vamos lá. Ele fala aí na questão que um terço dos internos estudam. Então, vamos lá. Pergunta aos senhores. Quantos internos não estudam? Bom, se um terço estudam, dois terços não estudam. Ah, Marcão, como é que você achou esses dois terços? Muito simples. Para achar o que sobrou, você vai pegar sempre o de baixo e vai diminuído de cima. Então, se um terço estuda, dois terços não estudam. É só você diminuir. Três menos um vai dar dois. Sempre. Quer saber o que sobra, o que restou? Pega o de baixo e diminuído de cima. Então, já sabemos que dois terços não estudam. Só que ele fala que 18% dessa galera que não estuda são analfabetos. Aí, vamos lá. 18% Nada mais é que uma fração. Todo percentual, ele pode ser transformado numa fração. Então, 18%, 18%, deixa eu ajeitar aqui, é a mesma coisa que 18 sobre 100. Simplificando aqui por 2, vai dar 9 cinquenta avos. Então, 18% é a mesma coisa que 9 cinquenta avos. Legal? Então, vamos lá. Analfabetos. Voltando lá na questão. Como é que eu vou encontrar a fração que representa o número de analfabetos? Vai ser 9 cinquenta avos, que é a mesma coisa que 18%. Dois que não estudam. Ou seja, 9 cinquenta avos de dois terços. Aí, eu vou simplificar aqui. Simplificando aqui por 3. 9 por 3 vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Simplificando aqui por 2. 2 por 2 vai dar 1. E 50 por 2 vai dar 25. Organizando a bagunça, vai dar 3 vinte e cinco avos. Então, essa é a fração que representa os analfabetos. Só que ele falou que o número de analfabetos corresponde a 270. Então, pessoal, olha que lindo. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que 3 vinte e cinco avos equivale a quanto? A 270. Aí, pessoal. É só aqui no MPP. Apareceu o igual. Apareceu o igual. Encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Repete aí na sua casa. Coloca aí no chat. Apareceu o igual. Encontra o total. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o valor. E vai dividir sempre pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Sempre. Olha que legal. 270 dividido por 3 vai dar 90. 90 vezes 25 vai dar 2.250. Aí, o aluno desesperado ou emocionado vai lá e marca a letra B. E vai errar a questão. Por quê? Ele está perguntando o número de internos que estudam. O número de internos que estudam Corresponde a 1 terço dos internos. Então, 1 terço de alguma coisa É a mesma coisa que dividir por 3. Aí, o aluno que presta atenção aí nas aulas Vai utilizar nessa continha a técnica do olha-olha. Ó, 22 dividido por 3 vai dar 7. Só pode ser a letra D. Por que que só pode ser a letra D, pessoal? Porque é a única que começa com 7. Marco V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo E quer aprender matemática e raciocínio lógico Para passar no concurso Ficando na frente de milhares de candidatos Então, precisa se matricular agora No nosso curso para o MP São Paulo Curso completo Com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP Passo a passo em vídeo Curso que te leva do básico até o mais avançado Tentira dúvidas Abaixo de cada aula Você pode mandar sua dúvida da aula Ou questão que foi trabalhada na aula Material em PDF de acompanhamento Curso mais completo do Brasil Para o concurso do MP São Paulo Então, já clica aqui na descrição E vem fazer a sua matrícula Que eu estou te aguardando Lá do outro lado Para a transformação começar Você sabe que no TJ São Paulo E qualquer prova da VUNESP Matemática e raciocínio lógico São um diferencial Então, chegou a hora De você ir para o próximo nível Em matemática e raciocínio lógico Clica aqui embaixo Faça a sua matrícula Estou te aguardando Nosso curso para o MP São Paulo Um grande abraço Até as aulas E tamo junto E pra cima deles Rumo ao MP São Paulo Um abraço, galera Te vejo nas aulas